Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu domingo, que Deus te abençoe de mais em tudo. Eu declaro em nome de Jesus mudanças, definições, problemas caindo por terra, grandes milagres acontecendo na sua vida dentro desses 31 dias. Mas, no propósito da mudança, mudanças vão acontecer. Eu creio nisso. Jesus, certa ocasião, perguntou assim, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí, uns respondendo, os discípulos, um diz que o senhor é João Batista, um diz que é Elias, ou algum profeta importante. Aí Jesus vem e pergunta assim, e vocês? Perguntou-lhe, quem vocês dizem que eu sou? Aí vem Simão e diz o seguinte, Simão, Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que coisa incrível, enquanto muitas pessoas estavam ali dizendo que Jesus era isso, era aquilo, era aquilo outro, Jesus pergunta aos discípulos e Pedro objetivamente responde, tu és o Cristo. Ele não disse, tu és Jesus. Ele disse, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Salvador. Sabe, isso é lindo, porque Pedro reconheceu Jesus como o Messias que o mundo esperava, que todos estavam esperando. Só Pedro. Jesus respondeu, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Que lindo, né? Porque ele teve uma revelação, um conhecimento revelado, sabe? Feliz é aquele que reconhece que essa palavra é para ele, Deus falando com você. Feliz é aquele que diz, Deus está falando comigo. Feliz é aquele que sabe o que Deus está exigindo, o chamado que Deus está fazendo. Feliz é aquele que tem a explosão da revelação de Deus dentro dele, em vez de receber uma informação de terceiros. Porque conhecimento comunicado é quando uma pessoa te comunica. Agora, conhecimento revelado é quando Deus se comunica com você. Isso é lindo. E Pedro tinha o conhecimento revelado. Deus revelando a Pedro. Então, eu quero dizer a você, Deus tem revelações para você. Deus tem revelações poderosas. E aí o Senhor vem e diz, por conta daquilo que Pedro, enquanto todo mundo achava que Jesus era isso, era aquilo, ele já sabia quem Jesus era. É mais ou menos como acontece hoje. Muita gente acha, ah, não sei se Jesus é o Salvador, se Jesus é isso, é aquilo. Tem aqueles que falam, Jesus é o Salvador. Jesus é o Messias. E aí vem Jesus e diz assim, eu digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificaria a minha igreja. E ó, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. E é o que nós estamos fazendo. Como igreja do Senhor. Ligando as suas vitórias e desligando os problemas. Ligando o fechamento de um ano glorioso. O início de um ano extraordinário que será 2024. Eu acredito em grandes definições. Ainda este ano. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja que tem as chaves do reino. As portas do inferno não tem poder sobre nós. Nós já somos mais do que vencedores. Pense nisso. Se levante. Esteja conosco. E você que está no propósito, não quebre seu propósito. Que coisas incríveis vão acontecer. Que Deus te abençoe. Que a graça, a unção, o favor do Senhor. Seja revelada a você. E manifestada na tua vida de forma gloriosa, poderosa, incrível, sobrenatural. Forte abraço e até a próxima.